Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone. Jogando e representando a zorra da bunda desse paredão. Solta! Desse paredão. Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém. Faz distribuidora. Vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda desse paredão. E aí Andam falando por aí Sucesso, né? Andam falando por aí Que eu sou um perigo Na cama eu sou perito Quem manda